Música Graças a Pai da Paz de Jesus pra você, pra sua casa, pra sua família Hoje, dia 7 de abril de 2021 Estamos aqui pra mais uma Devocional em Vídeo Hoje o tema é nem só de pão Nem só de pão Pra você perceber mais ou menos do que a gente vai tratar, né? É o momento da tentação de Jesus Eu vou usar o texto de Lucas capítulo 4, de 1 a 4 Também tem em Mateus capítulo 4 Então você também encontra esse texto, essa passagem Mas Lucas capítulo 4, de 1 a 4, diz assim Jesus sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto Sendo tentado pelo diabo durante 40 dias Naqueles dias ele não comeu nada E terminados eles, teve fome E disse o diabo, se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão Jesus respondeu dizendo, está escrito Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus O momento é muito complicado pra Jesus Ele vem de 40 dias no deserto, sente fome E aparece o diabo oferecendo comida Algumas coisas que a gente aprende Com esse trecho do texto É que Satanás sempre vai nas nossas fraquezas Se Jesus tivesse se alimentado antes Satanás não aparecia oferecendo comida Então Satanás sempre oferece algo Pra você Pra te tirar da presença de Deus Se Jesus Tivesse feito o que Satanás pediu Ele estaria fazendo A vontade do diabo Então tem muita gente que Satanás está fazendo convites Está oferecendo algumas coisas Que eles têm aceitado O convite de Satanás O dia de Satanás também vai oferecer o mundo Vai oferecer A glória do mundo pra Jesus Sem ter que passar pela cruz Sem ter que passar por tudo aquilo que ele passou Mas a pergunta é Por que que Jesus Não aceitou A proposta Não só pelo fato de vir de Satanás Mas também Porque estava cheio do Espírito Santo de Deus Cheio de Deus Cheio da Palavra de Deus Se alguém pode Por que que a gente cai em tentação? Porque a gente dá lugar A tentação A gente permite que a tentação Entre Mexa com a nossa mente Mexa com as nossas emoções Jesus não caiu na tentação Primeiro por ser Jesus O Filho de Deus Mas também porque ele era Alimentado pela Palavra do Pai Para a gente vencer as nossas tentações E crises E tribulações Nós temos que estar Alimentados da Palavra do Pai Repito Há pessoas que se fossem Estivessem ali no lugar de Jesus Mesmo alimentadas Se Satanás Fala assim Transforma essa pedra em pão Ele ia transformar E tem pessoas que mesmo Com dinheiro Satanás tem feito assim Por que que Você pode Qual o problema de você Onerar isso aqui Qual o problema de você trazer isso pra você Todo mundo faz isso Todo mundo é corrupto Qual o problema de você ser Você está tirando vantagens Você está vendo o seu lado Quantas pessoas que tem dinheiro Estão roubando cada vez mais E por que que elas Mesmo com dinheiro Elas roubam cada vez mais Porque elas não tem A Palavra do Senhor Em suas vidas Elas não são alimentadas Pela Palavra de Deus Então Pra gente poder vencer As nossas crises Nossas tentações Nossas tribulações Precisamos estar Sempre alimentados Com a Palavra de Deus Amém? Senhor, eu sou essa pessoa Que está vendo esse vídeo E que ela jamais Abandone a tua Palavra Que ela seja O alimento De todo dia Pra glória do teu nome E nós choramos Em nome de Jesus Amém? Eu te abençoe Fico na paz Até a próxima E aí Obrigado.